A estátua do Padre Cícero tem 25 metros de todo o seu monumento. Ela é a terceira do mundo. A primeira é a da liberdade, o segundo Cristo Redentor, que é uma concepção artística. E a terceira era o Padre Cícero, que torna-se a primeira maior do mundo em homenagem ao homem. De maneira que o Padre Cícero tem esse privilégio aqui do povo de Juazeiro do Nordeste em ter construído uma estátua que é a maior do mundo em homenagem ao homem.